Se há alguém em pé, se há algum rei, Traga-me a informação e me entregue, o coração. Os olhos procuram caminhos que eu sonhei, As crianças procuram luzes pra brincar no escuro, E o passado é confortável com um número. Diga-me mais, qual o melhor amigo, Ou conhecido, ou desconhecido. E as crianças procuram. Perdição. 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 O que é isso?